Olá gente, sejam bem-vindos a esse canal. Esse é o terceiro vídeo que eu faço dessas garrafas que eu cortei o gargalo. Já pintei as duas garrafas e hoje eu vou pintar a terceira e óbvio, a última delas. Meu nome é Silene Oliveira e acompanha o passo a passo dessa garrafa. Ah, eu já passei o primer e vou pintar de amarelo ou ouro. Essa vai ser uma pintura muito mais rápida porque eu vou usar apenas o stencil. Vou dar três limãos de tinta, amarelo ou ouro, e usar o stencil. Bem, aí eu vou cobrir todo o stencil com a tinta preta, lembrando sempre que tem que tirar o excesso da tinta, né? Para que ela não escorregue, ela não ultrapasse os riscos aí do stencil, né? Depois de pronta essa parte da garrafa eu seco. E aí vou ajeitando o stencil para não sobrepor ao que eu já tinha pintado, né? Para ficar certinho. E aí vou cobrir todo de novo, o mesmo processo, com a tinta preta. E aí 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 eu aplico o verniz e só dou uma de mão mesmo de verniz E aí pra valorizar mais a peça eu vou colocando esses estrais Tanto na parte aí da garrafa, nessa parte da garrafa, quanto também na superior Bom, e assim ficou a garrafa depois de pronta Eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta o vídeo e se inscreva aqui no canal E aí estão também todas as outras garrafas que eu fiz com esse projeto de garrafas com gargalo cortado Vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida, tchau!